Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! A sua luzinha verde e amarela Que iluminava a minha janela Do almofadinha, lá na calçada Maleta branca, calça apertada Do biboquê do diabo Me dá foguinho, vai no vizinho De pular corda, brincar de roda De gancho, a minja, doce e chiquinho Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Do pôde aberto, do carboeiro Do vassoureiro com seu pregão Da vovozinha muito branquinha Fazendo rosca, caciquilhos e pão Da caroinha fria, pininha Escorregando pela vibraça Do sabugueiro grande e cheiroso Lá do quintal da rua da graça Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Minha São Paulo, calma e serena Que era pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu Lampião de gás, que saudade me traz Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás